Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunes de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre investimentos, onde eu deixo a minha reserva onde deixar a reserva do dia a dia e ainda poder ter um rendimento, mesmo que pouquinho, mas está rendendo é melhor do que nada, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala pessoal, Volta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal Gente, vocês viram aí, com o vídeo que eu fiz da poupança, onde o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa Selic de R$ 4,25 para R$ 5,25, com previsão de chegar a 7,25 até dezembro e com isso, o que eu faço com o meu dinheiro que fica parado na conta corrente que não está rendendo nada eu tenho lá meu dinheiro de R$ 10.000, R$ 15.000, R$ 20.000 parado na conta corrente no dia a dia que eu uso por uma emergência e eu posso tirar esse dinheirinho e fazer com que esse dinheiro tenha um rendimento baseado aos rendimentos por liquidez diária e para qual banco que eu devo então carregar essa quantia que eu tenho do dinheiro para a minha movimentação do dia a dia E aí eu vou trazer para vocês algumas possibilidades que vocês podem ganhar dinheiro colocando seu dinheiro em liquidez diária junto aos CDBs que nós temos no mercado hoje que vem pagando mais que a poupança apesar que com a elevação da taxa Selic a 5,25, podendo elevar ainda mais inclusive a poupança também vem sendo uma posição onde os brasileiros vêm fazendo investimentos na qual elevando-se então a taxa Selic e o pessoal continua aplicando na poupança e agora rendendo um pouquinho mais do que estava não é verdade? E se aumentar ainda mais a poupança, os CDBs e os investimentos que dependem da taxa Selic logicamente que será aí uma posição legal para fazer investimentos, tá certo? Vamos começar então conhecendo aí os bancos onde eu posso pegar o meu dinheiro e fazer uma aplicação em renda fixa deixando então como uma reserva. Caso eu necessite, eu posso retirar a qualquer momento sem a necessidade de ter um prazo longo para fazer esse tipo de investimento, tá certo? Então vamos trabalhar aqui hoje somente com os investimentos na qual eu posso resgatar a qualquer momento e eu vou citar aqui alguns bancos que eu acho que tem condições da gente poder falar aqui desses bancos digitais, tá certo? O Banco Bari, por exemplo, é um banco digital onde você pode ter a sua conta aberta pelo Banco Bari não tem tarifa alguma, no Banco Bari você pode movimentar a conta, usar o cartão de débito elo, grafite ou o crédito que é sem anuidade também e o seu investimento junto ao CDB com liquidez do Banco Bari rende 110% do CDI, então esta é uma possibilidade que você tem junto ao Banco Bari esse investimento que rende 110% do CDI, ele te dá aí a garantia também do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito você coloca o seu dinheirinho ali e ele está garantido junto ao FGC até 250 mil reais por CPF, no máximo até mil reais por até quatro instituições você teria aí a cobertura do FGC, por exemplo, um milhão é a cobertura máxima por CPF se você depositar 250 mil em cada instituição até quatro no seu CPF você teria a cobertura de até um milhão então, junto à instituição FGC que teria a cobertura do seu dinheirinho, então até 250 mil reais junto ao Banco Bari você estaria coberto pelo FGC também, tá ok? não é legal? Você tem uma conta com um banco digital, Banco Bari, né? é um banco seguro, eu tenho conta com eles lá também, banco novo, né? nesse caso, abrindo contas digitais mas que já tem produtos ali que realmente são bons, como LCI, CRI e CDB então acaba sendo um investimento legal aí para quem busca rentabilidade, tá certo? então, se você quiser deixar o seu dinheirinho rendendo com liquidez diária e resgatar a qualquer momento é uma forma de você colocar o seu dinheiro aí como um fundo de reserva outro banco também que é legal, caso tenha interesse, é o Banco Next Digital do Bradesco o Next tem aí por trás um grande banco, que é o Banco Bradesco onde você também pode fazer os investimentos junto à conta digital do Next ter um cartão de débito ou um cartão de crédito internacional sem anuidade ou um cartão Visa Platinum, mas aí tem anuidade, pode ficar livre da anuidade gastando um certo valor por mês e isenta anuidade do cartão no entanto, os investimentos parados junto aos CDBs do Next rendem 100% de CDI e você resgata a qualquer momento também dando para você a possibilidade de manter como um fundo de reserva nesses CDBs também a conta digital do Next é totalmente grátis, você pode ver saque em caixas 24 horas no saques BDN, saques junto aos caixas do Bradesco, fazer depósito junto aos caixas do Bradesco sem pagar tarifa nenhuma por isso então acaba sendo um grande banco também de confiança que é do Bradesco também para vocês terem a sua reserva também é antes de ter uma conta digital no Banco Next que não tem tarifa nenhuma do que ter uma conta no próprio Bradesco, pessoa física, no varejo pagando tarifa o Next é do Bradesco e tem a segurança do Bradesco e esse fundo também tem garantia do FGC, tá certo? outro banco que você também pode fazer investimentos e aproveitar aí o CDB com liquidez diária é o Banco Inter, né? Banco Inter é outro grande banco digital com segurança também onde você pode fazer os investimentos até o valor de 250 mil reais com a garantia do FGC e o dinheiro com liquidez diária, 100% de CDI, você resgata a qualquer momento e aproveitando, caso tenha interesse, você pode pegar o seu dinheirinho colocar no CDB mais cartão de crédito e aumentar então o limite do seu cartão junto ao Banco Inter através do investimento CDB mais cartão de crédito e resgatar a qualquer momento desde que você não use este valor no cartão de crédito ele está rendendo se estiver usando o cartão e o dinheiro está lá parado no CDB mais ele continua rendendo 100% de CDI, tá certo? então é uma possibilidade para vocês também fazerem investimentos junto ao Banco Inter mantendo o seu dinheiro como, no caso aqui, 100% de CDI como dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento sendo um fundo de reserva para você também, tá certo? outra possibilidade também para vocês manterem como um fundo de reserva é o C6 Bank o seu dinheiro parado no CDB, 102% do CDI do C6 Bank também te daria a possibilidade de aumentar o limite do seu cartão de débito ou de crédito até o valor máximo de 10 mil reais sendo um fundo que você pode resgatar a qualquer momento também desde que você não use o seu cartão de crédito atrelado ao investimento, tá? no entanto, é um CDB que rende 102% do CDI e você resgata ele a qualquer momento junto à segurança também do C6 Bank que tem por trás a cobertura do FGC também até o valor de 250 mil reais então, tendo essa possibilidade também junto ao Banco Digital C6 Bank então, nós já falamos do Banco Bari falamos do Banco Next, que é do Bradesco falamos do Banco Inter, que é um banco seguro também e agora o C6 Bank, até agora quatro grandes bancos digitais que você pode investir manter o dinheiro como segurança do FGC e atrelado à sua liquidez diária que você resgata a qualquer momento tendo aí esses fundos para você usar no dia a dia, tá certo? outro banco também legal para vocês trabalharem aí é o Banco Nubank, né? o Banco Digital Nubank a fintech de pagamento, podemos dizer Nubank você também investe na sua conta digital o dinheiro parado nesta conta rende 100% do CDI você não precisa fazer nenhuma transferência do dinheiro o dinheiro parado já está rendendo 100% do CDI você investe no Nubank você pode usar esse dinheiro parado na conta corrente no seu cartão de débito que você vai receber tranquilamente, sacando através do débito ou transferindo para um outro banco porque se você sacar da conta Nubank num caixa 24 horas você vai pagar R$6,50 então, não é recomendado fazer isso a ideia é o quê? deixar guardado o dinheiro rendendo 100% do CDI caso tenha interesse e usar o cartão de débito para fazer as transações ou transferir do Nubank para um outro banco que não cobre para fazer o saque, tá certo? mas o dinheiro parado na conta do Nubank ele rende 100% do CDI e tem aí por trás a garantia do Nubank referente a esses fundos, tá certo? e por fim, eu trago o sexto grande banco digital que vocês podem também fazer investimentos tranquilos junto ao Deicoval também coberto pela garantia do FGC o valor mínimo é R$500,00 para aplicar nesse fundo que rende 115% do CDI e você resgata a qualquer momento esse CDB, tá? é um CDB com liquidez diária o valor mínimo é R$500,00 e o valor máximo é de R$2 milhões então ele permite até R$2 milhões mas a cobertura do FGC é até R$250 mil, ok? no banco Deicoval também você pode fazer esse tipo de reserva e sacar também a qualquer momento no entanto, por não ter cartão de débito é somente cartão de crédito você teria que fazer a transferência para uma outra instituição como não tem tarifa então não teria problema de fazer o depósito ali e usar e transferir para um outro banco e fazer o saque desta forma mas é um banco também seguro o banco Deicoval há anos no Brasil aí um banco sólido também, digital e também presencial mas eu trago aí seis grandes bancos digitais na qual você pode escolher um desses bancos tranquilamente fazer os seus aportes junto a estes bancos, tá? logicamente que eu não estou incentivando nenhum de vocês a abrirem conta nesses bancos são possibilidades que vocês têm para depositar o seu dinheiro e ele continuar rendendo mesmo parado na sua conta corrente no caso, o do Nubank você não precisa fazer nada só parado na conta corrente já está rendendo os outros cinco você precisa transferir ele para um CDB, tá? e aí eu trouxe os CDBs com liquidez diária que permite que você saque a qualquer momento, tá certo? logicamente que nós temos outros bancos digitais que podem fazer a mesma coisa ou melhor, tá certo? no entanto, eu escolhi os seis melhores bancos digitais que ao meu ver é de grande valia para quem tem um banco digital como esse estaria bem servido, tá certo? está aí para você então as possibilidades de manter o dinheiro parado junto aos bancos digitais aqui no caso, os seis se você tem um outro banco e você mantém o dinheiro parado na poupança ou parado numa conta corrente que não rende nada o interessante é que você transfira ele para um CDB que rende com liquidez diária e assim você vai sacando o dinheiro a qualquer momento que você precisar, tá certo? alguns bancos como o Santander tem aí a conta Max que permite você sacar do próprio investimento o Bradesco também tem esse tipo de investimento que você vai usando a conta corrente sacando o investimento sem a necessidade de fazer manuseio dos investimentos então é interessante também esse tipo de aplicação só lembrando que quanto maior o prazo do investimento parado menor as taxas que você vai pagar se você retirar o dinheiro abaixo de 30 dias você vai pagar o IOF mais a taxa de imposto que chega a 22,5% então quanto maior o prazo mantendo o dinheiro rendendo menor são as taxas que você tem no caso se você não for usar o dinheiro a longo prazo existem outros melhores investimentos no caso se você vai usar para 10, para 15, para 20 dias você tem aí a opção do CDB ou a poupança a poupança você não paga imposto e não paga taxas então o ideal é que você mantenha o seu dinheiro por mais de 30 dias para poder ter aí um rendimento legal pelo menos 30 dias tá certo? se tirar antes de 30 dias você vai pagar no caso o IOF mais o imposto de 22,5% que é a maior taxa do CDB na poupança o dinheiro rendendo acima de 30 dias você não paga tarifa nenhuma você não paga imposto nenhum porque a poupança não tem imposto sobre os rendimentos tá certo? então está aí para vocês esses 6 grandes bancos digitais caso você tenha alguma conta nesses bancos comente aqui embaixo do vídeo se você trabalha dessa forma deixando o seu dinheiro rendendo em CDB ou em poupança ou em outro fundo caso necessite sacar e conte aqui comenta aqui para a gente embaixo do vídeo tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o outro abraço então Edmar Vascos um grande abraço Evelyn Correira um grande abraço Anderson de Oliveira um grande abraço Regina Silva um grande abraço Fernanda Cruz um grande abraço Simone Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau